E o Outro Olhar de hoje mostra como jovens homossexuais encaram a homofobia. A produção do vídeo é do coletivo Lumica. A homofobia está muito ligada com o machismo. Por que homens gays sofrem tanto preconceito? Porque, tipo, ele nasceu com um pênis e ele ainda, tipo, ele tem que, sabe, ser um macho, ele tem que ir lá e pegar a mulher, sabe? Eu teria um preconceito mesmo dentro, que teria daquela, das, dos gays que são muito, vai, são nomeados bichas, assim, que são bem, que mostram isso, querem até mostrar pra todo mundo o que é. Eu, eles podem achar sim, mas eu acho que não. Nunca me revoltou o preconceito, a homofobia. Me revolta a intolerância com o ser humano. Então, não é aquela negócio assim, eu sou revoltado com preconceito, eu luto pelos meus direitos. Eu acho que é uma coisa do ser humano, né? As coisas, elas estão muito no politicamente correto agora. Então, elas estão muito concentradas de uma forma que você não consegue efetivamente ver o que está acontecendo por trás delas. Eu não sei se os meus amigos sentem ameaçados ou incomodados com essa abertura maior. Eu, eu fiz uma decisão comigo, mas que eu não teria medo dessas coisas. Porque me recuso a, a ter essa vida privada por causa, por causa do medo. Não. Vou viver do jeito que eu quero. Independente do que os outros pensem. Eu, eu vou viver do jeito que eu quero.